Olá, eu sou o Rodrigo e hoje eu vou mostrar como eu fiz esse móvel 3 em 1, gente. É isso mesmo. Aqui em casa a gente estava tendo um problemão para guardar os brinquedos onde os cachorros dormiam, eles queriam dormir no sofá e a unha dos bichos é grande, viu? O que tem de sofá rasgado e capa não está escrito aqui. Bom, aí eu comecei criando as duas casinhas separadas, depois medi o distanciamento e criei um painelzinho para fazer a ligação dos dois. Esse painelzinho é onde vai ficar o baú, gente, e é muito bom. O cabo de brinquedo aí vocês não têm noção. Uma outra oportunidade eu até mostro colocando os brinquedos e tirando para vocês verem como que cabe o brinquedo. Vocês podem ver que tem duas partezinhas, é onde vão ficar os nichos para colocar brinquedinhos menores. E aqui eu estou até fazendo o fechamento desses nichos, isso aqui foi ótimo, gente, porque os brinquedos miúdos, se você colocar lá no baú, no fundo, depois dá trabalho para as crianças tirarem. E o baú ficou para os brinquedos maiores. E aqui eu estou fazendo o acabamento desse nicho, porque vai um banco em cima também, gente. Vocês podem usar como banco esse móvel. Dá para usar até como um rack para uma TV também, se você não pôr estofado. O banco dele é super simples, viu, gente? Eu criei ele com duas ripas e fui fazendo a fixação delas com outras ripinhas, como vocês podem ver aqui. Coloquei a espuma por baixo, vim com tecido, super barato esse tecido aí, viu, gente? Você compra lá na Shopee, no Mercado Livre. Aqui eu fui fazendo o fechamento dele. Em um outro vídeo eu vou mostrar como se faz. E esse é o acabamento do móvel que eu fiz o teste, né, com os animais. Já tinha colocado brinquedo. E depois agora eu vou estar fazendo, depois no final, o acabamento desse estofado dos pets. E aqui eu comecei a pintura, né, porque a patroa queria pintar. O resultado por mim ficava na cor madeira, mas ela gosta das coisas pintadinhas. Mas com muita luta eu consegui deixar alguns detalhes por dentro em madeira, porque é onde os pets ficam. Aqui vocês podem ver o baú, a gente pintou com uma tinta preta, onde as crianças podem estar escrevendo com giz. Então ele é muito utilitário esse baú. E esse é o resultado final. E quem puder, pessoal, se inscreve no canal, dá um like, deixe seu comentário, para cada vez mais eu puder melhorar os vídeos e poder mostrar tudo que eu faço, viu? Abraço, tudo de bom! Abraço, tudo de bom!